A abertura da exposição Autorretratos do fotógrafo húngaro Baláts Borakis ocorreu no dia 10 de junho na Biblioteca Otávio Iane do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O evento faz parte do ciclo de mostras programadas para 2015. A ideia da exposição foi do professor Jorge Colli e a curadoria de André Ribeiro de Barros. Essa exposição faz parte do ciclo de exposições da Biblioteca Otávio Iane, que é uma realização e concepção do professor Jorge Colli, que permite que os alunos que estão na pós-graduação em História da Arte tenham a experiência curatorial, que faz parte das atribuições de um historiador da arte, que é conseguir conversar com o artista, olhar pelas obras desse artista e experienciar o que o artista enxerga através de suas fotografias e outras obras de arte e tentar traçar para os espectadores uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Com essa exposição que a gente está abrindo hoje, do artista Baláts Borakis, que é um artista húngaro, ele fotografa Budapeste, que é a cidade natal dele, e ele diz que ele se coloca nas imagens não como Baláts, não como o artista ou fotógrafo, mas ele tenta fazer uma representação do que é o ser humano nessas imagens. Então, essa é uma série que ele tem feito há uns 12 ou 13 anos já, então ele acrescenta a essa série umas duas ou três fotos, no máximo, por ano. A gente tem aqui 21 imagens de uma série que ele está agora em 30 ou 32 imagens, aproximadamente, e ele usa uma técnica de revelação, que é caseira, que ele mesmo faz, ele mesmo fotografa com uma câmera que ele comprou em uma câmera usada, uma câmera de brechó, e ele faz as impressões em leaf printing, que é uma técnica alternativa, em que ele mesmo controla os efeitos da fotografia. Então, ele controla os efeitos de iluminação, os claros e escuros, e o que ele gosta bastante é de fotografar a própria cidade onde ele vive, e essa relação dele com o ser humano, quer dizer, representando a todos nós como seres humanos, nessa cidade, no ambiente urbano que ele vive. Legenda Adriana Zanotto